Bom você vai, você tem de ver com quem você vai postar o primeiro vídeo É, eu acho que vou postar com você, eu digo Uaiiii, uaiiii Aaaaaaaaaaaa Ai, poca poca Oi gente tudo bem? Hoje eu to aqui com a Alê Oi gente, tudo bom? No canal dela, vou deixar o link aqui embaixo Tá? É mara ser sem flandrinha Aiiii Ela também é daqui de Londrina E esse vídeo também é um super especial do mês de abril obrigada então a gente vai gravar um desafio vai ser demais gente as nossas animadas tudo é que pode vamos começar isso ai fala tempo é qual é a música gente então a gente vai falar assim uma palavra que ela vai estar gravando ela vai falar uma palavra me ajuda ai umas 5 palavras de cada acho que dá bom e dai a outra vai ter que adivinhar qual é a música mas não assim exatamente ai calma tipo assim eu vou falar arroz ai ela tem que cantar uma música e eu falando a palavra arroz oh mas eu também vou falar arroz não vou falar isso então vai ai meu céu vai vou colocar cronograma aqui no meu celular quantos segundos pra pensar? 10 segundos? pode ser 10 segundos ta bom né gente não coitado não vai 1,2,3 e foi falei foi? falei é falei não é? é falei mas essa que eu to cantando é parei ou falei? é danita é parei é parei ai meu deus ele já foi perdeu gente quando eu falei num vídeo que eu era surda vocês não entenderam né mas é mais ou menos pra eu a música da Anitta pra mim até agora pô agora eu falei mas na verdade eu já parei vamos lá tem que pensar em outra agora tem que pensar em outra perde tem que parar aqui vai perde 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 amor amor ai eu não sei perde acabou 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 você errou perde perde a linha a noite toda olha eu perdi ai eu perdi ai eu perdi ai eu perdi 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 vivemos vivemos esperando por dias melhores para sempre é isso? eu perdi eu perdi não eu sou daquelas que ouve música no youtube mas só se estiver lejando em baixo você sabe que tá falando pra saber o que tá falando tá falando na minha língua porque eu não tô entendendo a língua ou um vagabundo lado vai 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 1,2,3 e feliz feliz? é feliz é feliz é feliz 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 aniversário feliz aniversário feliz aniversário na cidade tá bom foram quatro né só falta mais uma louca 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 a gente agora não vai acabar comigo eu tenho certeza eu sou pesta ela não sabe nem as letras flores 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 eu mando flores chocolates e cartão eu mando flores chocolates e cartão o meu problema sempre foi eu não gostei eu não gostei isso foi bem fácil eu não gostei foi rebola essa é fácil rebola? rebola rebolando não, rebolando eu tô empinando então rebola não, rebola não, já deu então rebola 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 que ela desce vai no muito fundo eu tô empinando vai, pensa esquecer tentei te esquecer tentei te esquecer tentei te esquecer não deu não deu mais uma, mais uma então pra desencontrar então eu vou falar agora encontra a gente se encontra em qualquer esquina em qualquer lugar é não 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 é assim juntos pera eu não tenho aqui ah que óleo né é, dá um negócio que eu preciso adivinhar vai, bolando a gente 5 segundos ai meu Deus juntos vamos juntos vamos juntos juntos eu não sei, juntos ai meu Deus ficou muito desculpa e agora? a gente vai pagar a minha e comer? eu pedi uma sugestão aqui de um outro vídeo e uma das sugestões que vocês me mandaram foi oferecer abraço grátis fala o nome de quem mandou foi a Vabin ela é super seguidora aqui ai meu Deus eu vou te matar então a gente vai esperar o horário do ônibus que passa aqui na avenida da onde eu moro eu vou abraçar uma pessoa gente o ônibus passou e eu não to conseguindo focar esse caralha muito bom bom gente espero que vocês tenham se divertido a gente deu muita risada muito 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 sério ficou lindo obrigada obrigada a eu exatamente o que vocês vêm nos vídeos sério muito linda bom é não esqueçam de ir lá no canal da Lê com certeza a gente faz um vídeo comigo lá também sente like se vocês gostaram like, like, like por favor se inscreve no canal da Átila não se esqueçam sim gente por favor deixem aqui nos comentários qual foi a parte que vocês mais deram vontade que vocês mais gostaram a gente ia saber um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau